no ar mais um líder de audiência patrulha da cidade olá boa tarde Natal boa tarde Rio Grande do Norte está entrando no ar o programa líder em audiência pela quarta vez consecutiva quero lhe dar um boa tarde mais que especial lhe agradecer de todo carinho novamente todo o coração obrigado meu senhor Jesus obrigado você que nos deu que nos dá esta audiência aí pela quarta vez consecutiva sendo número um mais que merecida colher de ouro é é arena tudo de bom todo o jornal do dia a nossa programação local é vencedora a nossa programação local está dando como diria no Ceará de capote na outra emissora que foi durante muito tempo aí líder em audiência líder absoluta a acabou quebramos o tabu a história agora é outra a TV ponta negra que é a TV do povo que tem gente como a gente que faz gente como a gente é a TV ponta negra número um do estado mais do que merecido obrigado a você obrigado pelo carinho muito obrigado mesmo de todo coração em nome de toda equipe não só do patrônia da cidade mas de toda TV ponta negra obrigado 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 brigadão 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 pelo carinho uma tragédia chocou os moradores do distrito de Mangabeira em Macaíba. Um senhor, 63 anos de idade, foi atropelado e morreu no local. O motorista fugiu. Familiares da vítima estavam no local, emocionados. No ar. No meio da BR-226, na altura do distrito Mangabeira em Macaíba, o corpo de um idoso de 63 anos está estendido. Ele foi vítima de atropelamento. O veículo causador não parou para socorrer o homem, que morreu minutos depois do acidente. O setor da rodovia é pouco iluminado e já foi palco de outros acidentes fatais. O homem morto foi identificado como sendo Francisco de Brito Dantas. Ele era pescador e morava na região. Os policiais rodoviários federais preferiram não falar com a imprensa, mas de acordo com testemunhas, a vítima saía de uma residência aqui do lado e tentava atravessar a BR. Exatamente aqui neste ponto, ela foi colhida por um carro não identificado. A gente observa ainda pedaços da lanterna do veículo e o boné do senhor Francisco que ficou aqui. O corpo caiu a cerca de 20 metros de onde nós estamos. Os familiares de Francisco estiveram no local do atropelamento. Irmãos, filhos e sobrinhos pareciam não acreditar no que estavam vendo. Você me avisava do meu tio, não vá para ali, não vá para ali, fica comigo que eu vou tomar conta de você. Não, eu não vou avisar, né? Preferia ficar sozinho. É, sozinho e a vida... Precisava ele porque aqui é um BR perigoso. Com certeza, morava mais eu, passava uns fatos, mas eu cuidei dele. Queria morrer, eu queria melhor, eu quero morrer a ele já. É uma vida triste, meu Deus do céu. Encontraria desse jeito. O causador do atropelamento não foi identificado. Para transitar em BR, ou a pé, ou de bicicleta, ou de moto, é complicado. Principalmente quando se tem uma idade avançada, ou seja, uma avançada no modo de falar. É que tem gente com 90 anos que é mais lúcido do que eu e Jackson Formaciano junto. É, sei lá, não é verdade? Tem gente com 80 anos que bota ainda uma agulha, como é, uma linha no fundo de uma agulha. Eu passo meia hora para colocar, né? Então é complicado, é perigoso transitar. Principalmente à noite, ao entardecer. É complicado. Você que tem seu pai, seu tio, seu avô, que tem 60, 70, 80 anos de idade, que gosta de transitar. Às vezes gosta de tomar uma, às vezes anda de bicicleta em BR. Tome cuidado. Segure, deixe não. Mas não deixe. É bem melhor evitar. Prevenir, na verdade. Uma dupla foi encontrada em uma estrada carroçável com meio quilo de maconha, crack e cocaína. A prisão aconteceu no bairro de Pajussara, zona norte da cidade. Eles ainda tentaram fugir da polícia, mas os policiais foram. Mas, acho que tudo isso no ar. Foi em uma estrada carroçável, próximo à avenida Moema Tinoco, no bairro Pajussara, que a dupla foi presa. Luciel Alves Rafael, de 35 anos, e Sebastião Santos de Oliveira, de 19, transitavam na localidade em uma motocicleta, quando foram surpreendidos por uma viatura do 11º Batalhão, que realizava um patrulhamento de rotina. Empreenderam uma diligência atrás, solicitaram que os homens que estavam na moto parassem, porém eles não pararam. Ao invés disso, empreenderam velocidade na tentativa de fugir da guarnição. A guarnição imediatamente informou ao CIOSP e as demais viaturas próximas ao local, para que nós pudéssemos fazer um cerco. E continuaram fazendo a perseguição. Os dois suspeitos estavam nesta motocicleta, uma XRE 300 cilindradas da Honda. Um veículo veloz e potente, mas de nada adiantou. A guarnição acabou alcançando os dois rapazes. Eles, inclusive, chegaram a derrapar na estrada carroçável e foram presos. Com os dois, os policiais encontraram meio quilo de maconha, uma pedra grande de craque e uma pequena quantidade de cocaína. Os suspeitos foram levados para a delegacia de plantão da Zona Norte. Um deles se feriu ao cair da moto. Mas por que o senhor não se rendeu logo de pronto? Não, porque não tem habilitação não. Você tem habilitação? Não, eu não. E estava com muita droga aí também, né? Não sabia, não. O outro conduzido argumentou que não sabia que o comparsa levava drogas. Ele me deu uma carona e eu ia. Eu não sabia o que ele levava, não. Eles revelaram qual o destino desse material ilícito? Não, não. Infelizmente, eles negam qual era a finalidade. Sempre dizem que é para consumo, né? Porém, pela quantidade, a gente vê que realmente o objetivo era o tráfico. Aí, Tenente Márcio Lima, de novo, ontem hoje no patrulha, mostrando serviço. Aí vem aquela pergunta minha, Tenente. E os caras? Quer botar papinha na boca do neguinho, né? Quer botar papinha na boca do Tenente Lima? Não tem, Marcelino. Não adianta. Meio quilo de maconha, mas craque, qualquer... Não, era para o meu uso. O que é com essa besteira? O que é com essa besteira? Passageiros de um transporte alternativo foram abordados por policiais na tarde de ontem, na BR-101 Norte. A suspeita era que homens armados estariam no veículo. Nossa equipe acompanhou a abordagem. No ar. Estamos aqui na BR-101 Norte. A polícia militar está fazendo abordagem neste ônibus, neste micro-ônibus. Há informações de que um suspeito estaria dentro deste micro-ônibus. E a polícia vai averiguar essa informação agora. Existem algumas pessoas no interior do veículo e estão sendo levadas agora para fora. o pessoal do Tático, da Força Tática, juntamente aqui com o pessoal do 4º Batalhão, 10º Batalhão, fazendo esse trabalho aqui na BR-101 Norte, frente a esta fábrica Téxtil. Olha só, gente, os homens estão sendo colocados para fora. Houve uma denúncia de que nesse veículo havia um homem armado com um 38 e nós viemos averiguar para ver se realmente a denúncia procedia. Esse exato veículo aqui, esse micro-ônibus. Isso, é o da linha 50, né, de Estremóis com Igapó. A denúncia foi exatamente esse veículo. Perfeitamente. A gente observa aqui, olha só, as mulheres estão sendo também convidadas a saírem do ônibus, do ônibus coletivo, no micro-ônibus. As mulheres estão descendo justamente para que os policiais possam fazer uma averiguação mais minuciosa no interior do veículo. Os homens estão sendo abordados ali, estão aguardando justamente essa abordagem. E as mulheres vão descer agora, inclusive uma mulher com a criança, outras com algumas bolsas, pessoal que vem do trabalho, outras que estão indo para o trabalho. Mas o micro-ônibus vai ser averiguado para se saber, de repente, se essa arma realmente está dentro do coletivo, dentro desse transporte. Depois de uma averiguação, os passageiros foram liberados. Informações repassadas para os policiais davam conta que os suspeitos desceram do coletivo um pouco antes. Agora, eu só acho que essas abordagens deveriam ter também, pelo menos, duas mulheres policiais militar para fazer abordagem na bolsa das mulheres. Ah! Mas não pode? Pode, mas é constrangedor. A mulher que não é... Se ela sendo bandida, eu fico calado. Mas a mulher que está aí, você abre a bolsa da mulher e tem as coisas pessoais dela, que eu não vou falar, tem as coisas pessoais, ela fica constrangida. É um cara que ela não sabe quem é. É um policial. Abra a bolsa e está lá uma absorvente. Aí ela fica constrangida. É aquele que não fica. É não? Essa é a realidade. Oi, Dom Jackson. Outra coisa, um policial mesmo me falou, eu já falei aqui uma vez, que as abordagens também estão equivocadas, porque o vagabundo não fica muito tempo dentro do ônibus. É dois minutos, homem. Assalto e vai embora. Sobe na parada e desce na outra. Então, as abordagens têm que ser nas paradas também. Tem que ser nas paradas. Tem que ser muito azar do bandido para conseguir pegar ele ali dentro. O cara não vai, não pega um transporte, ele não vai à linha toda, não. Pega de coqueira até ponta negra, não. Não vai, não, homem. É, você tem razão disso aí também. Olha, daqui a pouquinho nós teremos uma entrevista ao vivo com o Rutênio Montenegro. Quem se lembra do Rutênio Montenegro? Nós colocamos ontem aqui, uma matéria do Patrulha, que ontem foi o julgamento do monstro da Bernardo Vieira. O Wagner é que esfaqueou o Rutênio, várias facadas, e matou a mãe, esse é o monstro da Bernardo Vieira, e matou Dona Lúcia Montenegro, a mãe de Rutênio. Aí o momento que ele saia ontem para o fórum, lá de Panamirim, o fórum... Não, aqui em Natal, em Lagoa Nova, para ser o Seabra Fagundes, ali em Lagoa Nova, para ser ouvido, né? Ele foi condenado, acho que foi há 19 anos, né? 19 anos de cadeia, 19 anos. E nós vamos ter aqui o sobrevivente dessa tragédia, não deixa de ser uma tragédia, o cara perdeu a mãe na frente dele. Foram 13 facadas ou 17, se não me engano, foram 13 facadas o Rutênio Montenegro. Graças a Deus, está aí, né, para contar a história. É triste, mas sobreviveu, né? E triste porque perdeu a mãe, sobreviveu. E vamos falar com ele ao vivo aqui no Patrulha. E ainda, a continuação da história do seu Wilson, o homem da Bahia que quer ver os filhos. Como viu todo o estado do Rio Grande do Norte. Até às 9h30 da noite, eu estava chegando em casa, às 9h30 da noite, eu ainda estava recebendo telefonemas sobre o caso do seu Wilson, como viu realmente todo o estado. Olha, um carteiro foi baleado na cabeça ontem à tarde na Zona Norte de Natal. A polícia acredita que ele tenha sido vítima de assalto. Já o carro dele não foi encontrado. Rogério Fernandes, tem outras informações no ar. O carteiro Adriano Oliveira Figueiredo, de 29 anos, foi baleado ontem à tarde durante um assalto na Zona Norte aqui de Natal. Na ocasião, os bandidos levaram o seu veículo, um Fiat Uno de cor prata, de placas MZE 9063. Adriano estava de folga e se dirigia para a casa da sua namorada, Paula Jordana. Como demorou, ela ficou preocupada. Alguns minutos depois, tomou conhecimento por telefone do que tinha acontecido. Adriano foi atingido por dois disparos, um na cabeça, outro no pescoço. O seu estado é preocupante. Ele foi trazido aqui pelo SAMU, foi cirurgiado no pronto-socorro Clóvis Sarinho. Rogério Fernandes, para o Patrulha da Cidade. Você vê só, cara. Aí um caso onde a gente vê um cidadão de bem, trabalhador, que tinha sua namorada, sua noiva, e que estava indo para a casa dela, estava de folga ontem, e de repente demorou. Quando ela percebeu, encontraram ele com dois tiros, cabeça e pescoço. E o carro dele subiu. Um Fiat Uno. É brincadeira o que os caras estão fazendo com a gente. Os caras estão roubando a nossa própria dignidade. E ninguém faz absolutamente nada. Não faz porque não tem como fazer. A polícia militar, a polícia civil, tenta. A civil, aliás, os delegados acabaram com a greve, mas continua a greve dos agentes. Então ficou, trocou o sexto por meia dúzia. Continuou na mesma. E a polícia militar, infelizmente, precisa de muita coisa. E não tem. E essa é a realidade. O caso dos 25 litros de combustível para a viatura. 7 litros para as mortes. O nosso quadro Patrulha na Cidade mostra uma cratera no Bom Pastor. Uma cratera está incomodando os moradores e comerciantes do bairro Bom Pastor. O buraco foi aberto há mais de 30 dias pela CAERN ou Novidade. O trânsito no local está sendo prejudicado e a população pede providências no ar. Há mais de um mês, os moradores da Travessa Rio Paraíba, no bairro Bom Pastor, sofrem com esse problema aqui. Essa cratera foi aberta por causa de um vazamento no serviço que a CAERN está realizando em duas ruas após aqui a travessa. Começou com um pequeno buraco e hoje já está dessa maneira. Vamos conversar com o Sr. Carlos Antônio, que é comerciante. Ele tem um comércio aqui na esquina, ao lado da cratera. Sr. Carlos, como é que está a situação aqui desse buraco? Está precária, né? Há mais de 30 dias aí, já teve um acidente, moto já caiu, o carro baú passa, cai as barreiras, entendeu? Eu já liguei 10 vezes para a CAERN e ela já agendou, mas não vem. A gente vê aqui que lá dentro do buraco passa a encanação de esgoto, que inclusive já rompeu o esgoto, agora corre a céu aberto aqui? A céu aberto. E outra coisa, o mau cheiro, né? A gente está inalando isso aí todos os dias. Quanto tempo faz que a CAERN colocou esses cavaletes aqui sinalizando? Mais de 30 dias. Mais de 30 dias. E até agora não veio nenhuma equipe para fazer o réplica? Só deixar os cavaletes. A gente só quer uma solução, né? A solução porque está imoral, está demais. E com aquela água correndo tem mais um outro cano ali que já está vazando, a tendência é que a erosão aumente. Exatamente. Já vazou aquele outro cano lá. E já está vindo aqui para a sua calçada, né, seu carro? O medo é esse, né? Está se aproximando. Já voltou. Um funcionário público teve o carro tomado de assalto e enfrenta uma escola na Zona Sul de Natal. Ontem à tarde, por homens armados do ar. Ele prefere não mostrar o rosto. Ainda está muito abalado. Tudo porque ontem, no final da tarde, na Zona Sul de Natal, quando saía de uma escola, teve o seu carro, um Celta de cor prata, de placas HJN 1246 de Natal, tomado de assalto. Eu fui saindo da escola e fui colocar minha mochila dentro do carro antes de sair, que eu ainda tinha que voltar para pegar algumas coisas na escola. Então, parou um Celta branco, quatro portas, na esquina da escola. E saíram dois caras do Celta branco e me pedindo que eu entregasse a chave do carro, que era um assalto. E até então eu não acreditei. E eles colocaram a revolver em cima de mim, nos meus peitos, saíram me empurrando com a revolver. E disseram que se não entregasse a chave, estourava a minha cabeça. E disseram que era um assalto, entregue, entregue, entregue. E eu fiquei sem ação, entreguei a chave do carro, o Celta branco foi na frente e embora, com o que ficou dentro do carro. E os outros dois entraram no meu carro e levaram um Celta prata, de placa HJN 1246, da cidade de Natal. E foram em direção a Ponta Negra? Foram, saíram em direção a Ponta Negra, como se fosse para a Via Costeira. Com esse outro veículo, que é o Celta branco, dando apoio. O Celta branco dando apoio, servindo de cobertura para eles. Os ladrões eram um moreno, um moreno dos seus 25 anos, que estava com um revólver na cintura, que colocou o revólver no meus peitos, saíram me empurrando com esse revólver. Era um moreno, com uns 25 anos, e um pouco gordo, cabelo estirado e um magro alto. Depois do susto e da emoção, vem o desabafo. Ele não conseguiu fazer o boletim de ocorrência, pelo menos no mesmo dia em que o carro foi levado. Ainda não consegui fazer o boletim de ocorrência, porque está tudo em greve. Eu já fui no quartel da polícia, ontem eu fui para saber as informações do meu procedimento. Hoje eu fui pegar uma ficha, hoje, para fazer o boletim de ocorrência, ainda amanhã. Qualquer pessoa se livre de assalto, de qualquer violência, com relação ao assalto, com relação a qualquer outra coisa, para precisar da polícia, porque a gente está à mercê dos bandidos. Esse carro está financiado em nome de outra pessoa, e eu estou desesperado, sem saber o que fazer. Difícil, né? Muito difícil, porque a gente faz de tudo, para comprar um bem material, e vem uma pessoa roubar dentro de 5 minutos, 5 segundos, ele leva. E a gente fica sem saber fazer nada, porque a polícia é tudo em greve. E a gente fica indignado, indignado, porque como a gente está em segurança dentro de Natal. Olha, se fosse só dentro de Natal, seria muito bom. Mas essa violência está em todo o Estado, por que não dizer em todo o Brasil? E digo muito, vou repetir, vou repetir, mais uma vez. A violência só está do jeito que está por falta de punição. Menores de idade, o cara vai completar 18 anos segunda-feira, amanhã se matar aqui 5, 6 pessoas, não dá nada. Porque é menor de idade, essa é a realidade. O cara é condenado a 20 anos de prisão, só passa 5 e meio, o cara é posto na rua. Se fosse condenado a 8 anos e passasse os 8 anos, nem 9, nem 7, 8. Se fosse condenado a 19 anos e passasse os 19, nem 18, nem 20, a coisa mudava. Mas não é assim que funciona. Por isso que esse país, com a legislação chibata do jeito que está, é assim, o cara compra um carrinho popular para pagar em 80, 90 meses. Aí vem um infeliz das costas oca, meto o revólver na cabeça, e ainda chama de vagabundo e diz, perdeu, perdeu, perdeu. E perdeu. Vai fazer o que vai reagir? Claro que não. Claro que não. Daqui a pouco eu converso, já no estúdio, Rutênio Montenegro, uma das vítimas do monstro da Bernardo Vieira, que foi condenado a 19 anos de prisão. Eu vou comer um bolo aqui no ponto do bolo, o bicho vai pegar. Filho das costas oca, Luiz, eu sei. Foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão, o monstro da Bernardo Vieira, em regime fechado, 19 anos, um mecânico bandido, Wagner Gomes de Lima, 36 anos, que matou a dona de casa, Lúcia Maria Vanderlei Montenegro, esfaqueou o seu filho, Rutênio Antônio Vanderlei Montenegro, em janeiro deste ano, em uma briga de trânsito da Bernardo Vieira. O acusado, que já cumpre pena no presídio de Parnamirim, retornou à unidade prisional e agora deverá ser transferido para Alcaçuz. No estúdio comigo, Rutênio Montenegro. Vem cá, meu irmão. Vem cá, Rutênio. Rutênio, aperta a sua mão aqui e dizem que o Estado todo sofreu junto com você no dia do ocorrido e os dias que você passou a internar, Rutênio. Como é que você vê hoje, 24 horas depois do resultado, que o Wagner vai ficar 19 anos em Alcaçuz, regime fechado? Boa tarde, Rutênio. Boa tarde. Olha para essa câmera aqui. Eu acho pouco, certo, pelo que ele fez e por tudo que ele já tinha feito com outra família também, sobre o estupro, certo? Hoje ele acabou com minha família, me deixou com sequelas e 19 anos eu acho pouco. Não estudei, não sei falar sobre a jurisdição, mas eu acredito que tenha sido pouco. O que você sentiu naquele dia, na verdade? Vinha você, sua mãe, só no carro, só vocês dois? Isso, só nós dois. Você teria ido buscar sua mãe, isso? Não, eu estava retornando a casa da minha noiva. Estava retornando a casa da sua noiva. Quem estava dirigindo era você? Eu. Era você. De repente ele bateu no carro, na traseira, ou como foi? Não, ele... Eu parei no sinal, ele bateu na traseira de um palho e o palho bateu na traseira do meu carro. Aí ele correu para frente, lá para o seu carro. Não, aí ele saiu em fuga, fugiu, certo? E retornou pela via dos ônibus. Isso nessa fuga que ele saiu de lá, do momento... Mas ele retornou, ele saiu em fuga, no carro dele? No carro dele. Ele bateu, deu ré, fugiu, bateu num poste, bateu no pessoal de uma moto, mais na frente, e foi embora, sentindo zona sul, certo? Daqui a pouco a gente vê ele retornando pela via dos ônibus, na contramão, e a gente já imaginou que ele estivesse indo embora. Eu e o rapaz do palho. Eu disse, bom, fica nós dois aqui. Estava ligando para a polícia e a gente não viu ele estacionando o carro. Ele estacionou o carro mais lá na frente e lá e veio com a faca na mão armada já. Ele disse alguma coisa quando lhe desferiu a primeira facada? Não, não, não. Ele já veio já com a faca na mão, só escutei aquele grito, ele está armado, estava com o telefone de lado. Quando eu olhei, ele já estava do meu lado. O primeiro golpe foi onde, Ruteino? Nas costas? Não, na lateral. E você não viu quando ele... Não, estava com o telefone justamente do lado de cá. A sua mãe, ele golpeou antes de você ou depois de você? Depois de mim. Depois de você? Ela foi em seu socorro, isso? Isso, correto. Então ele a esfaqueou. Você foi quantas, quantas, quantas facadas? Quantas? Ao geral, ao geral foram 13 cutiladas, né? Com cortes e perfurações. Foram 13. Isso. No momento em que você recebeu a primeira pancada, a primeira facada, qual foi a sua reação? Você caiu de imediato ou não? Você ficou consciente durante todo o tempo? Não, eu fiquei consciente e apesar da primeira, foram justamente com três logo. Já foi uma sequência de mais de duas. No mesmo local, praticamente? Praticamente, no mesmo local. No mesmo local. E você tem... Não entendi exatamente, não entendi nada do que estava acontecendo. O cara chegou e você... De jeito nenhum. Você luta alguma arte, Marcel? Você tem algum... Já treinei já há um bom tempo atrás, mas estou parado. Eu não estava fazendo mais exercício. Mas, mesmo assim, não tinha como defesa que ele pegou na covardia. Não, foi na covardia. Foi o elemento surpresa. Com certeza. Na verdade, o dele não foi elemento surpresa, foi elemento covarde, elemento covardia. Foi isso. Elemento traição. Então, você acha agora que 19 anos, você perdeu sua mãe, você ficou algum tempo internado, oito dias internado, depois de casa, alguns meses em casa, não é isso? Isso. Deixou de trabalhar esse período e agora a sua vida volta ao normal em parte, porque você não tem sua mãe. É. 19 anos é muito pouco. Em parte, sim. Estou voltando à minha vida normal, trabalhando, dando sentido à vida, mas sem minha mãe é muito difícil. É você, um irmão e... Somos três irmãos, comigo, meu pai, e infelizmente, minha mãe não está mais conosco em terra. É muito difícil para a família. O seu pai, inclusive, está ali sentado, não quis vir para cá. E a gente viu que ontem no julgamento lá, eles saíram antes mesmo do término, né? É, porque é muito difícil dar de cara com aquele bandido, entendeu? A gente não queria olhar para a cara dele, a gente não queria estar próximo a ele, mas infelizmente eu não olhei. Eu não olhei, mas minha família olhou. O que é que você diria para ele, Rutenio, ou se você tivesse... Ontem ele estava lá no julgamento no fórum e disse, eu perdoo a família dele. É um cachorro, um crápula. O que é que você diria para Wagner se ficasse frente a frente com ele, só vocês dois? Você diria o quê? Rapaz, é irracional falar alguma coisa sobre isso. É a mesma coisa, é como se fosse o assalto, só sabe uma hora, né? Talvez eu não... Você não teria nada para... Em mente? Não, não tenho. Você perdoaria o Wagner, não? De jeito nenhum. Não perdoe, quem tem o poder de perdoar é Deus, certo? E não desculpa, que ele fez comigo, a atrocidade que ele fez com a gente foi grande. Em momento algum, daqui a 5, 10, 20 anos, 15 anos, nada. Perdoa não. Não, não. O resto da vida, você vai ficar com essa mágoa. Essa sequela grande. Perdeu sua mãe na sua frente, praticamente. Com certeza. É que ela foi lhe defender, né? Morreu defendendo o filho, não é isso? É, é, é... Deixa... Ô, 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 eu não sei se é antiético já, eu ia pedir para a gente ver o... Teria como, não? Para a gente ver o ferimento, seria antiético isso, não? Teria como mostrar? Você poderia mostrar, não? Se você se sentir à vontade. Não, não tem problema. Não tem problema, não? O braço, né? Deixa eu segurar aqui, me mostra o braço aqui. Esse é do braço e a já barriga. A primeira foi onde, Routê? Qual foi o local? A primeira foi uma dessas três aqui, eu não... Sim, essa aqui foram as três... As três facadas... Imediato, isso. Aí teve mais na frente, a cirurgia que teve que ser feita, né? E nas pernas. Nas pernas também? Nas duas pernas. Caramba, bicho, é... Chega doeu aqui de ver. Parece que eu estou... Ai, meu Jesus. O Tênio, meu querido, eu só tenho aqui a... A agradecer e pedir ao povo do Grande Morte que orou por você para que você se restabelecesse o mais rápido possível. E eu só gostaria de pedir novamente ao povo do Grande Morte que orasse por você. Orasse pela sua mãe, que se foi. E um bandido como o Wagner, eu diria o que eu disse ontem, 19 anos também é pouco. Era para ele estar... Como eles querem dar uma volta ao mundo com a ex-mulher, eu queria que ele desse uma volta ao mundo cão, do inferno para dentro. Do inferno para dentro, onde deveria ficar. Isso, em parte, diz aí, eu prefiro não comentar, certo? Mas, aproveitando o momento aqui, eu queria agradecer a todos que me ajudaram. O pessoal do Rio Grande do Norte todo, certo? Que se comoveu. Queria parabenizar aí o doutor Augusto, que estava lá com a gente dando para o promotor de defesa, né? O doutor Marcos Dionísio, que é o diretor do Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, estava lá conosco. Direitos Humanos. Direitos Humanos, isso. E... A gente sempre critica, mas ele foi essencial nisso aí. Doutor Vinícius foi essencial, né? Doutor Marcos Vinícius foi essencial. A gente sempre dá um cacete nos direitos humanos, mas ele foi uma pessoa que deu um apoio essencial ao seu caso. Foi, justo. Eu quero aqui parabenizar o doutor Marcos Vinícius, viu? O Marcos Vinícius. Ele foi uma das pessoas que conseguiu para a gente o tratamento psicológico, certo? Todos nós lá em casa são tratamentos psicológicos. Os psicólogos também eu quero agradecer, né? Doutor Iane, do Carme, Maclaudio, certo? Que estão aí dando uma força a gente. Nós somos oito meses do acontecimento, isso? Correto. Oito meses. Você pode dizer que já está legal a cabeça, já bapas, na rua, uma boa ou não? Não, fisicamente eu estou bem. Fisicamente? Fisicamente eu estou bem. Mentalmente não estou tão bem, não. Até porque ontem mesmo abalou muito a gente. Abalou muito. Tá bom. Eu não vou puxar mais pelo assunto, não, que eu não quero que você se emocione, não. Tá bom? Obrigado a você. Conta com a gente que a gente puder fazer. Rutênio, Montenegro, que Deus te abençoe e tomara que o nosso senhor possa cuidar da sua vida. Você vai voltar a ter uma vida normal. Apesar dos pesados que eu não vou dizer o que, mas fica com Deus, meu irmão. Ok. Obrigado, meu querido. Até mais. Um abraço, Rutênio, Montenegro. Olha, a polícia localiza carro usado por quadrilha que explodiu um banco em extremóis. A polícia roboviária registrou mais um caso de desrespeito à lei seca. Dessa vez, um comerciante com sinais de embriaguez colidiu em outros dois veículos na zona morte e foi preso no ar. O comerciante Belchior Nogueira de 53 anos, flagrado dirigindo sob efeito de álcool, por pouco não causou um grave acidente, mas ainda acabou colidindo em uma motocicleta e um Fiat Palio. O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira na Avenida João Medeiros Filho. O senhor tomou alguma coisa? Rapaz, eu tomei lá na roca. Agora, só que na hora que eu vim lá pra cá, o sinal deu o amarelo, o cara vim todo de Pará, entendeu? Eu pensei que tem o amarelo e na hora H foi. O senhor não acha que o senhor causou esse acidente aí porque o senhor tomou alguma coisa? Não. O senhor estava alterado, não? Não estava muito alterado, não. Os policiais rodoviários realizaram o teste de bafômetro no condutor do Fusca e comprovaram que já desconfiavam. Deu aqui 0,94 o ar expelido pelo senhor Belchior. Apesar da gravidade do acidente, nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves, mas foram levadas para o hospital para averiguação. Já o senhor Belchior deverá responder criminalmente. O cidadão, ele acha que talvez por ser cidadão de bem, conforme ele, nada contra, agora sim, todavia que ele ingeriu bebida alcoólica e vai para trás do volante, então ele se torna uma arma ambulante, causando assim um perigo iminente a um terceiro, pode ser a minha, a um familiar meu, a um familiar seu, então ele pode causar um dano maior. De veras que, o mesmo não causou, só dano material, mas ele podia ter ceifado a vida de um motociclista que estava lá no local, policial, então, através desse hóspede, visualizamos, ficamos sabendo que o mesmo também não é habilitado. Então, ele alega que tem familiares, aquela coisa toda, e todo, como cidadão de bem, cheio dos seus direitos, mas esqueceu do seu dever maior, preservar a própria vida e a de terceiro. Eu gostei do policial, palavreado bonito, o cara instruído, parabéns, policial, está no seu direito, claro, prendeu o cara, o cara é flagrante, o cara é um cidadão de bem, tem família e tal, mas ele esqueceu de não beber, de não ter habilitação, não é porque está no Fusca, né? Eu possui cinco Fusca, mas eu nunca andei assim, embriagado, não, né? Então, parabéns. Enquanto o senhor, não beba não quando for dirigir, não beba não, mas porque o sinal fechou o amarelo, eu não faço isso, não. Podia ter ceifado a vida, o cara fala bonito, o policial, gostei, parabéns, gostei, gostei, gostei. Em Macaíba, uma escola foi arrombada durante a madrugada de hoje. O marginal foi flagrado. Pela Câmara de Segurança, você vê agora, no ar. As imagens do Circuito Interno de Vigilância mostram um criminoso circulando tranquilamente pelos corredores da Escola Estadual Arcelina Fernandes em Macaíba. A unidade de ensino foi arrombada por volta de uma hora da madrugada desta quarta-feira. Foi pelo muro lateral da escola que o bandido entrou. depois de pular e ficar aqui dentro do terreno, ele tentou vir para a sala da merenda. Ele passou pela grade, tentou forçar o portão e não conseguiu. Foi aí que ele teve a ideia de passar pelo telhado do banheiro que foi recém construído. Quando ele chegou aqui no banheiro, ele usou esse carrinho de lanche que estava guardado aqui para subir no telhado. Ele fez um buraco na telha e saiu caminhando até o próximo banheiro, o banheiro mais antigo que tem aqui na escola. Só que como muitas telhas quebraram e ele conseguiu fazer muito barulho, ele se assustou e desistiu de entrar na sala da merenda. Saiu daqui levando apenas alguns baldes e uma mangueira que estava guardada. Qual é o prejuízo que vocês vão ter agora com esse arrombamento aí? É, vai ter que trocar todas as fechaduras. Fala, Jackson. Oi? Sim. É. A mãe dos meninos da Bahia, do seu Wilson, entrou em contato com nossa produção e quer falar. Daqui a pouquinho vamos abrir espaço. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Vai ser o telefone? Não. Vai gravar com ela. Tá bom. Daqui a pouquinho é matéria, 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 matéria. Delegados da Polícia Civil terminam a greve, mas o trabalho nas delegacias continua parado por causa da greve dos agentes. Truco 6 por 1.12 no ar. Os delegados da Polícia Civil aqui do Estado estavam com suas atividades paralisadas até ontem à noite. Quando decidiram aqui na sede da Associação Delegada da Polícia Civil que o movimento iria acabar. E isso já a partir de hoje. Nós conversamos com a Presidente da Associação, a Delegada Ana Cláudia Saraiva que explicou para a nossa equipe de reportagem que na verdade o que aconteceu foi um recuo estratégico. Os delegados voltaram ao trabalho e estão confiando no governo mas vão manter o estado de greve. Rogério, quando se está em mesa de negociação tem que haver flexibilização e tem que se dar um voto de confiança. Então nós estávamos estamos na mesa de negociação é importante dizer que a categoria com essa suspensão da greve não vai se desmobilizar e como nós dissemos desde o princípio a nossa pauta de reivindicações ela era essencialmente por condições de trabalho e nomeação não há pauta salarial que isso fique bem claro então não houve nenhum avanço nesse sentido até porque nós nem apresentamos pauta salarial as nossas reivindicações eram em cima daqueles cortes os decretos que foram expedidos os cortando os investimentos da polícia civil então o governo sinalizou com a manutenção dos 8 milhões que estava previsto para o investe para a polícia civil a questão da nomeação que era outro pleito nosso a nomeação dos concursados e a convocação dos suplentes para o curso de formação o governo apresentou uma proposta de contratação a partir de outubro essa proposta não é a ideal por isso nós vamos permanecer mobilizados buscando o avanço e a melhoria dessa proposta até porque como já foi publicado o governo estadual assinou o programa Brasil Mais Seguro dentro da matriz dentro do projeto da matriz do Brasil Mais Seguro matriz determinante uma delas é a convocação dos concursados para que o programa seja mantido no Rio Grande do Norte então nós esperamos avançar negociando com o diálogo para que essa proposta seja melhorada no sentido de convocar todos os concursados vamos torcer doutora Ana Cláudia Saraiva a categoria ainda vai se reunir com o delegado geral para saber de que forma vão trabalhar devido a greve dos agentes oi bora diga lá o nome o nome ela ligou mais de 15 pessoas de Macaíba o nome do vagabundo negão 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 é o vagabundo lá de Macaíba que arrombou o colégio negão negão mora perto da padaria do galego negão pegou ibope tá no patrulha pegou ibope legal negão ele sempre quis sair no Natal capo mas não teve jeito rapaz saiu no patrulha do mesmo jeito negão só que roubando você ladrãozão ladrãozão negão 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 roubando o colégio em Macaíba aí a cara dele negão 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 uma confusão em família que virou um caso de polícia uma mulher procurou patrulha para denunciar que foi espancada pelos próprios irmãos e obrigada assinar o documento no ar Maria Jaceara de 41 anos foi agredida por irmãos e sobrinhos e tudo aconteceu na residência do casal no bairro de Eldorado na zona norte William foi abrir o portão para uma das irmãs da mulher entrar e as outras pessoas invadiram a residência na cozinha e na sala as marcas da violência do ato ele também chegou a ser agredido foi agredido derrubado aqui no chão pisado estou com a costela aqui doendo chutado nas minhas costelas quer dizer ia ameaçar se eu fosse a polícia e tudo mais já seara que tem deficiência auditiva ainda muito nervosa diz que foi agredida e ameaçada pelas irmãs essa é a quarta ou quinta vez que ela é agredida com menos intensidade agora mas de outra vez ela estava com as costas toda roxa os olhos inchados jogou algo na minha cara deu um deu um ele viu a marca toda vida que acontece isso toda vida que acontece isso é ameaçar levar ela para o o asilo de doido o marido de jaciara conta que vive com ela há quatro anos e que descobriu que a mulher serve como laranja para a família tem casa e carros no nome dela e a confusão é motivada porque os irmãos querem tirar do nome dela a casa onde vive a mãe jaciara diz que foi levada para dois cartórios no primeiro pediu socorro e os funcionários não aceitaram oficializar uma procuração mas no segundo foi obrigada a assinar o documento sob ameaça de que ela seria levada para um hospício que eu saiba ela não é doida que eu convivo com ela ela tem essa deficiência ela escuta pouco não escuta muito mas ela não é louca de jeito nenhum ela faz quatro anos quatro anos não dá para você ver essa pessoa é louca ou não aí ameaça levar ela porque eles tem o poder de pegar da marra e levar chega lá manda dar uma injeção não sei o que aí ficou ameaçando ela ameaçando para mim aquela novela que está passando aquele negócio que a Paloma está internada acontecia só em novela mas não pode acontecer na vida real isso aqui é um caso idêntico parecido o William procurou a polícia mas não conseguiu registrar a agressão a delegacia de plantão não resolveu me enviou para o quartel fui para o quartel lá tem um delegado e tudo aí expliquei para o delegado que estava correndo risco até de vida o delegado falou o seguinte que eu fosse amanhã tirar uma ficha para ser atendido na quarta-feira como é que pode um negócio desse é lamentável um homem foi morto a tiros hoje pela manhã no mercado de Caicó ele estava jogando baralho quando foi assassinado quem traz as informações meu amigo pai do Davi radialista João Maricida e Ney Silva conta para nós boa tarde meu querido boa tarde Ciro olha esse fato aconteceu hoje pela manhã por volta das nove e quarenta dez horas da manhã lá na feira livre da cidade inclusive o local já foi palco de outros crimes parecidos dias passados semanas passadas hoje foi assassinado Adriano Dourado da Costa de quarenta e três anos deve ter todo o regime semiaberto do presídio aqui da cidade de Caicó fazia quinze dias hoje que ele tinha saído do presídio do regime fechado para o semiaberto um homem ainda não identificado com capacete na cabeça para dificultar a identificação portanto perfeitou disparos contra Adriano que estava jogando baralho lá na rua Olegário Vale precisamente na feira livre aqui na cidade de Caicó depois dos tiros o homem fugiu empreendeu fuga numa moto de cor escura e a polícia realiza a diligência desde então para tentar localizá-lo Adriano ficou estendido lá na calçada corpo estendido na calçada e o ITEP esteve lá para remover o corpo para ser necroficiado e liberado para aceitamento ele, Adriano era acusado e condenado de assaltos por assaltos aqui na cidade de Caicó e é inclusive remanescente do bando de José Valdetário Benevides no passado em dois mil dois mil e dois dois mil e um teve uma passagem pelo grupo e vivia foragido aqui em Caicó praticou assaltos foi preso e condenado e agora tinha saído do regime fechado para o semiaberto e foi assassinado hoje pela manhã lá na feira livre aqui da cidade de Caicó e o negócio e o negócio aqui em Caicó é o seguinte mata um assalto também ontem de noite teve um assalto tomaram uma moto de moto taxista a polícia agiu rápido lá em Jardim de Piranhas o GTL conseguiu recapturar a moto lá ontem de noite ainda derrubou o rapaz da moto com um tiro ele não foi capturado conseguiu empreender fuga pelo mato se foi baleado nessa altura do campeonato talvez esteja morto no mato tiro de fuzil não é pra não é pra qualquer um não viu mas enfim a polícia realizou diligência não conseguiu localizá-lo no mato desde ontem esse rapaz aí que roubou essa moto aqui em Caicó a moto foi entregue ao mototaxista e aí a polícia segue em diligência ali na região de Jardim de Piranhas dois fatos aí um assalto ontem e hoje esse homicídio aqui no centro da cidade de Caicó Ciro Robson obrigado Ciro Inês Silva um abraço um beijo no Davi seu filho um abraço meu irmão é um tiro de fuzil eu acho que não pegou não e se pegou se fosse um pai de família morria com um tiro de baladeira mas vagabundo tem é igual santo de bebo daqui a pouquinho mais um capítulo do caso do pai baiano seu Wilson sobre os filhos que quer ver os filhos daqui a pouquinho isso vai pegar o drama continua o senhor Wilson mais uma vez ficou sem poder ter qualquer contato com seus filhos hoje na escola das crianças outra tentativa frustrada sem esclarecimento da mãe das crianças você vê agora no ar mais uma vez nós estamos aqui com o senhor Wilson que veio da Bahia para ver os filhos nós estamos de novo aqui na porta da escola e vamos mais uma tentativa de contato com as crianças não é isso seu Wilson é verdade depois daquela reportagem na segunda-feira muita gente sabe me reconhecendo na rua força não desista sabe muita gente mesmo e eu tive naquele dia eu consegui pegar o celular de meu filho mais velho o Gabriel e nós marcamos para almoçar ontem e aí gozado que eu ligava o dia todo para ele só dava caixa postal ele me ligou a noite marcou para hoje a tua mãe deixou deixou ah porque mamãe tem medo de você sumir comigo eu falei não vou sumir com você meu filho você pode falar para ele que eu vou vir morar em Natal o papai já está vendo emprego casa para alugar vou vir morar aqui entendeu estou procurando alguma coisa aí está bom que hora você sai 11h30 aí estou ligando para ele desde as 10 horas que eu cheguei aqui estou ligando nada nada mando mensagem aí mandei uma mensagem filho vamos almoçar hoje me mande uma mensagem ele respondeu não mamãe não deixou aí eu vim aqui no colégio aí a coordenadora me atendeu Fernanda e disse que eu pedi para ela olha eu não quero arrumar confusão você pode ligar para a Caroline a Caroline falou não porque eu não vou sair para almoçar com meu filho o que é que ela alega qual é o medo você já chegou a conversar com ela por que ela não permite esse contato Wilson a mensagem que Gabriel mandou ela disse o seguinte que só vai deixar quando ficar acertado no juiz o divórcio já está feito visita livre só para deixar mais claro o Wilson ele já se divorciou da mãe das crianças e ele tem direito a visitar as crianças por determinação judicial ele tem visita livre ele tem acesso livre às crianças mas a mãe por algum motivo não tem deixado esse contato não é isso? é verdade eu liguei para o advogado o doutor Maurício ele pediu para que ele ligasse para a advogada de dona Caroline e não deixou e a advogada ligou a advogada disse para mim para o meu advogado que não concorda com isso que já avisou dona Caroline e o atual marido Sachi do Wilson que eu tenho direito a ver que a própria advogada das partes disse que eu tenho direito mas aí o meu advogado orientou que eu fosse fazer um boletim de ocorrência só que a delegacia está em greve e quis registrar mais uma vez não é possível isso não estou aguentando mais sair olha como que eu estou andando com mochila nas costas você acha que um cara de 40 anos de idade precisa andar desse jeito eu preciso disso eu não preciso disso não gente eu tenho um emprego onde eu estava tinha minha casa onde é que eu estava eu só quero ver meus filhos ela está lá dentro com as crianças o senhor quer fazer mais alguma tentativa agora vamos tentar vamos tentar você tem como perguntar para ela ou a coordenadora perguntar se eu posso ir para o meu filho o pai acabou de dizer que ele saiu saiu por outra saída mas vocês já me informaram que a única entrada saída era aqui tem como a gente falar com a coordenação da escola mais uma vez porque no momento a gente está trabalhando certo você não tem como passar um telefonema entrar em contato com alguém da coordenação para vir até aqui falar com a gente Fernanda a diretora não tem nenhum responsável pela escola que possa falar sobre a questão mas a gente está trabalhando nós também você tem como chamar alguém é assim você sabe que até meu advogado meu advogado informou que a tal alienação parental a qual o Carolina está fazendo com meus filhos eu noto que o colégio compactua com isso o colégio compactua eu até entendo que eu cheguei aqui ninguém me conhece mas não pode me tolir de um direito meu de pai é um absurdo o negócio desse eu não consigo entender sabe por mais que a minha história poxa eu não quero ser herói de nada não não sou herói de nada eu acho que isso aqui é o papel de todo pai eu não sou diferente deles não é um absurdo isso mas é tem que continuar nessa peleja aí mais uma tentativa do Wilson de reencontrar os filhos foi frustrada bom a Carolina entrou em contato com a nossa produção vai dar entrevista o marido dela diz que tem uma ação protetiva contra esse cidadão com o Wilson se tem então mostre mostre uma medida preventiva que impede que ele se aproxime do senhor então mostre bota a cara e mostre para que o povo do estado possa ver a sua história também enquanto não mostrar eu estou por ele enquanto não mostrar eu sou do lado do seu Wilson eu e todo o estado do Rio Grande do Norte então mostre que a justiça determinou que ele não pode se aproximar de você e dos filhos mostre mostre explique por que pelo menos pelo que a gente viu não está oferecendo risco de nada ele só quer ver os filhos só quer ver os filhos e coisa que ele não é nada dela então é o seguinte como ele falou bota os meninos da frente dele para ver se reconhece como pai ou não esses anos todos coloca aí os meninos então se fizer isso aí o estado vai ficar sabendo das duas histórias enquanto ficar só se escondendo se escondendo a história que prevalece na minha opinião eu estou do lado do seu Wilson der o que der Patrulha da Cidade de hoje está terminando por aqui obrigado pela sua audiência gente amiga a gente volta amanhã é meu dia se Deus nos permitir ele vai permitir sim e amanhã cedo da matina ah eu tenho que acordar cedo da matina eu vou estar lá sim na 95 FM fazendo o comando com J. Regis Mariana e Aldo Henrique tá bom? grande abraço tá vendo aí a minha amiga toda sorridente esse tanda de vermelho parece que americana de coração Geórgia Nero boa tarde Geórgia olá Ciro boa tarde pra você boa tarde a todos segundo dados da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte é elevado o número de acidentes envolvendo ciclistas a falta de ciclovias e também de conscientização dos motoristas agrava o problema os detalhes sobre esse assunto você confere nesta edição do Jornal do Dia que tem como entrevistada ao vivo a nova secretária de trabalho e assistência social do estado Shirley Targino e destaca ainda hoje apenas Natal conta com esse sistema simplificado de contribuição mas a intenção da FEMUR na federação dos municípios do Rio Grande do Norte é implantar o sistema em 70 cidades ainda esse ano ordem de serviço é assinada e canteiros de obra dos serviços de mobilidade de Natal começam a ser instalados em 10 dias a intenção da CEMOB é implantar a faixa exclusiva para ônibus até o dia 23 desse mês de forma experimental na avenida Salgado Filho e dependendo do resultado ela deve repetir a experiência em outras avenidas novas não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri